E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobots. Então vou estar mostrando algumas atualizações aqui. Eu estou colocando Skyros no level 9. Então ele vai ficar bem bacana. A partir do level 8 já fica bem legal para brincar. E o Linz está no level 7. Depois que terminar Skyros, depois de deixar Skyros no level 10, eu estou pensando em focar no Linz e no Shell. Depois que foca nesses aí, eu vou ter o próximo robô, que é o Raven. Raven, eu acho que é como se fosse o Griffin, mas aqui ele dá dois pulos. Entendeu? Então, 9,3 e 40. Deixa eu comparar com o Griffin. Griffin, 9,3. Olha, ele é um pouco mais legal. Mas ele já está no level 10, entendeu? Deixa eu ver o Griffin básico. É... 9,3 e 40. 9,3 e 40, né? Então deixa eu ver. Um robô. Griffin. O bruto. Olha, ele tem mais City Punch, mas a velocidade é mais devagar. Então, o... Esse aqui é mais rápido. O Raven é mais rápido e ele dá pulo duplo. Então, é... Não sei. Eu vou ver. Depois que sair, eu vou dar uma testada no robô. Botei ele no... Talvez... Até o level 8, mais ou menos, pra ver se... Se presta. Né? O que mais? O nosso Titan... Eu dei uma upada também. Né? Tava com o Teresmi alguma coisa. Eu upei as armas. Botei tudo no level 12. Né? E... Dei uma upada também no level dele. Né? Eu acho que a última vez tava no level 48. Aí botei ele no level 51. Então, tá... Tá bem legal. Então, acho que... É um... Eu acho que um dos Titans que eu mais tô focado. Eu realmente gostei do Luchador. Né? É um... É um Titan assim bem bacana. Né? Aí... Eu não sei se eu compro um... Um novo Titan. Talvez eu... Ó... O Minus eu também botei no level... Level 15. Para dar uma brincada. Né? Eu coloquei as duas armas que vem dele. Aí outra eu coloquei o Lance. Né? Em cima. Né? Aí eu tô... Tô dando uma brincada nele. Aí outro Titan que tô pensando em pegar. Talvez seja o... Cadê? Muromets. Heindel eu não gostei muito. A pessoa tava usando Heindel. Mas depois que deram essa promoção aí... Eu vejo a pessoa mais usando... Rook às vezes. Eu tô vendo mais Sirius. A Eder. Indra. E o... Cadê? E o Minus. Né? Esses são os Titan que eu mais tô vendo ultimamente. Ok? Se bem que eu vinha de vez em quando... Charanga também eu vejo de vez em quando, tá? Então chega de delongas. Vamos agora para a gameplay. Domination. Domination é farol. A missão de farol eu uso... O Skyros. Ok. 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 E aí E aí O que é isso? 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 Isso! Deixe travar o nosso oceano. Vamos tirar o Jesus aqui. Um monte de cera. Um monte de pôr. Aonde que vê esse monte de pôr? Um monte de pôr. Acho que é Muramets, né? Ah, vasca! Bem... Vou dar um escudo pra tudo. Ai, sai, fã! Isso! Titan Slayer! Isso! Nossa, ainda usa... Usa um Kid, cara. Kid bengala. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Isso! Batei dois Titan. Ah, bosta! Cabeu? Deixa eu dar meu healing aqui. Ah! Quase eu morro, velho! Bosta! Taldito! Ganhamos! Ganhamos! Tadei! Tá, tadei! Hum... Teve queira! Tadio! 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 O que é isso? O que é isso? Morre desgraceira Cara, esse robôzinho do Mario é muito chato, cara Quando ele voltar, eu vou matar ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está tentando vir perto de mim, mas eu estou longe O que é isso? 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 Não sei, maldição. Nossa senhora! Isso! A maldita o botão do Max. Caramba, olha o negócio que colocaram no Sera. Ficou muito feio. Olha o tamanho do bagulho, velho. Ficou muito feio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ganhamos. Nossa, eu não matei nada. Tchau. 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 Mortei, matei, matei. Nossa, estamos na frente. Nossa, eu desse paralisante. Verso que vou comprar anti-control. Paralisante é chato. Vamos lá. 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 Hehehe, você não me pega palhaça. Ganhamos, ganhamos. Cara, deixa eu pegar só mais um baúzinho aqui. Raker, o que que eles dão no diamante? Eles dão mais armas. Só por curiosidade. Ah, só arma bosta. Master. Arma bosta e robô bosta. E champion. Então. Ah, da bateria, da... Núcleo, esse até que vai. Né? Mas o resto, assim, é arma bosta. E robô bosta. Ah, quero destravar esse level... Level 7. Ah, ganho 5. Aí dá pra pegar tipo 5 desses. Entendeu? Então dá pra pegar umas armas legais. Ó o que tem, ó. Hwangje. Esse herói é pra quê? Ó, ele é bom pra... Ele aumenta o tempo que... Antes que ele fique esquentado, né? Esse laser, você sabe que ele esquenta rápido. Então ele prolonga mais. Demora a ficar... Quente, entendeu? Ó, isso aqui é pra titã. Aquele é esse aqui. Repair Amplified. Immune. O que que é isso? Esse aqui também deve ser bom. Ó, ele... Ele previne contra a freeze. Aí contra o lockdown. Entendeu? Ó, tem umas armas boas. Olha o quanto de delícias que tem aqui. Tô até salivando aqui. Ah, vou fazer Become Rush. Não quero mais fazer Deathmatch. Ah, que bosta. Era pra ter começado com o... O... Era pra ter usado Skyros, man. O que é isso? Estou bobo aqui. Vai tomar meus tiros, meus miniguns. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai do céu Ah caralho, o cara tá usando cura Aquele que está causando o tiro paralisante Peguei se tu, o cara Peguei se tu, cara No dê, basta O que é isso? 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 Tudo! Deixa eu fugir, que não tem ninguém aqui. Vou fugir. Ah, bosta. Não queria usar a cura. Ganhamos, cara. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ganhamos. 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 Abriu o baú. Que beleza. Quase dois mediones de prata. Que realmente estou precisando bastante. O Raker. 500 de Energy Pack. Acho que deu, né? Vou fazer mais um. Vou fazer Dominator. Deve, não é? Grande. Tive agora. Primeiro que forno. V ав Idee, é ser de. Quemõete mesmo? Nãoudo que ela ama. Se perdeu agora. Para aí. E aí, conseguimos. Bosta, quase eu mato aqui no meu dia. E aí, conseguimos. 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 Isso. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos. Ganhamos. Ganhamos. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos.